O governo da Espanha nomeou nesta terça-feira um novo embaixador na Argentina. Em maio, se criou uma crise diplomática pelas declarações em Madrid do presidente argentino Javier Milley, que deram origem a uma série de duras recriminações entre os dois governos. A situação diplomática entre a Argentina e Espanha caminhou para a normalização nesta terça-feira. O governo do país europeu nomeou um novo embaixador para Buenos Aires, deixando para trás a crise desencadeada em maio por declarações em Madrid do presidente argentino Javier Milley. O Conselho de Ministros aprovou a nomeação de um novo embaixador espanhol na Argentina, por proposta do Ministério das Relações Exteriores, com o desejo de atingir o mais alto nível de confiança e respeito mútuo. O escolhido foi Joaquim Maria de Aristegui Laborde, que substituirá Maria Jesus Alonso Jiménez, que foi convocada para consultas devido à crise diplomática. A embaixadora foi destituída definitivamente do cargo em maio depois de Milley ter se recusado a pedir desculpas, como exigiu Madrid por ter acusado a mulher do presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sanchez, de ser corrupta. A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, saudou a decisão da Espanha com uma breve mensagem no X, na qual escreveu Bem-vindo de volta, embaixador.